Você vai morrer! Para quem vai ficar na casa? Eu, 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 eu! Quero cartão de crédito pra TV de LED. Ah, pra mim, pai! Deixa a Magali, deixa a Magali só pra mim, só pra mim, Carvalho, por favor! Pelo menos o carro, né? Hashtag Casa do Carvalho. Vou armar pra cima deles. Posso falar? Na boca! Nem Freud explica essa família. Vem assistir a comédia A Casa do Carvalho. O Teatro Miguel Falabella. Dia 11, 18 de abril, às 19h30. E me ajude a decidir quem é que vai ficar com a casa.